O Krumlauf era um acessório para o fuzil de assalto alemão STG-44, desenvolvido durante a Segunda Guerra Mundial, como será possível ver nas fotos. Esse alargador curvado permitia atirar em um inimigo na esquina desde um lugar seguro para não disparar às cegas, incluindo ademais um visor periscópio. Foram fabricadas duas variantes do Krumlauf, o I, empregado pela infantaria, e também o P, que era usado dentro dos tanques para poder atirar nos ângulos cegos durante o assédio de tropas de infantaria inimiga. Assim mesmo, existiam versões com dobras com ângulos de 30, 45, 60 e 90 graus. Tratava-se logicamente de uma arma experimental e não foi fabricada em grande escala. A versão que maior expansão teve foi a I, com dobra de 30 graus. Esse acessório tinha uma vida útil muito curta, somente 300 tiros para a versão de 30 e 160 disparos para a de 45 graus. Além de sua curta vida útil, possuía outras limitações. Por exemplo, as balas tendiam a fragmentar-se assim que atravessavam a curva, motivo pelo qual, em vez de disparar uma bala, terminava disparando uma rajada de fragmentos. Para minimizar o risco de explosão por acumulação de gases, incluía duas aberturas laterais que atuavam como válvulas de escape. Apesar de ser inútil a longa distância, a arma era letal a curta distância. Diz-se que o Krumlauf I, de curvatura de 30 graus, era possível atingir um agrupamento desde uma distância de 100 metros. Esse conceito inspirou um acessório israelense atual, chamado Corner Shot. E aí E aí E aí E aí E quê E aí E aí E aí